Oi pessoas, eu sou a Liz e tô aqui de volta na minha Charme. Ainda não é um vídeo sobre as builds, mas logo logo sai, eu espero que saia logo. Mas, envolve talentos da Charme. Bom, como vocês sabem, eu já fiz o ramo, já fiz a maioria das habilidades da Charme mágica em si, que eu fiz vários vídeos falando sobre. Mas, ficam algumas coisas pendentes aqui a se comentar e a se discutir sobre. Uma dúvida que eu acho que alguns Charmes podem ter, eu não tenho certeza, mas alguns Charmes novatos podem ter, é por que Charme não usa vampirismo? Não é? E, na verdade, é muito simples. É uma classe que já tem uma cura boa e o dano é razoável. Mas, tipo assim, a cura que essa classe tem já é o suficiente. Então, meio que fica, tanto faz você ter vampirismo ou não. E, aproveitando isso, eu queria comentar sobre um segredo que eu descobri. Ou não sei se é tão segredo assim, ou se só eu percebi isso. Mas, envolve um dos talentos mais inúteis, por assim dizer, do Charme. O talento em específico que eu quero comentar é os vínculos da vida. Enquanto a habilidade Pacto Demoníaco estiver em efeito, o personagem redirecionará 13% do dano recebido a todos os monstros evocados pela habilidade Evocar. Aumenta em 300% o dano redirecionado. Bom, uma forma mais simples de falar é que, basicamente, assim que eu ativo essa habilidade aqui, uso um dog e tomo o dano, vocês vão ver aí que uma parte do dano que eu sofrer vai ser redirecionada para o dog. Mas, uma coisa que não é muito comentada, ou pelo menos eu não vejo muita gente comentando, é sobre esse dano que é redirecionado para o dog. E como assim? Como assim? O que eu estou querendo dizer? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas o dano que o dog está recebendo é como se fosse meu. Entende? Onde eu quero chegar? Tipo, no WS a gente tem basicamente isso. Quando o dano é meu, ele é meio que branquinho assim, né? E quando é dano de habilidade, ele é azul. Né? Ó, quando eu uso habilidade, o dano é azul. Mas, quando é dano de outras pessoas, né? Geralmente é um dano mais cinza, ou um dano vermelho, laranja, por aí, né? E o dano que o dog sofre, ele é branco. É como se fosse eu causando dano nele, sabe? O que me levou a pensar? Espera um pouquinho. Bom, vocês estão vendo aí que eu estou recuperando 3% de vida a cada dano que eu sofro. Ou seja, basicamente, se você tiver vampirismo, que eu só tenho aqui 4.7%, né? O dano que você sofre vai te, meio que, te curar um pouquinho. Mas, calma, calma lá. Estou indo rápido demais. Vamos voltar um pouquinho para o talento e comentar algumas coisas sobre ele. Para isso, deixa eu ir para a minha build física aqui, que eu criei rapidinho aqui para jogar. E nela, a gente tem o dog e o pago. E bom, vamos comentar uma coisa sobre esse talento. Bom, uma coisa a se comentar é que o aumento em 300% do dano redirecionado é equivalente ao tanto de dogs que eu consigo invocar. Ou seja, se tiver só um dog, ele vai tomar o dano de como se tivesse 3. E se tiver 3, eles meio que vão tomar 100% dos 13% que eu estou redirecionando. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente, eu vou usar aqui vários dogs. Com 1 dog, ele vai estar tomando 69 de damage ali, certo? Era para ele estar tomando 13% do dano que eu estou recebendo, certo? Agora, se a gente usar mais 1, 2 dogs... Vamos ver aqui o dano que eles vão estar recebendo. Eles estão tomando 34 de dano. E aí, a gente vai aqui e a gente usa mais 1 dog. E agora, eles estão tomando 23. Ou seja, eles estão tomando 13% do dano que eu estou recebendo, basicamente. Eu estou tomando 157%... Perdão. Eu estou tomando 158 de dano. E está redirecionando 13% desse dano para os dogs. É basicamente assim que funciona. E, como vocês perceberam, esse dano que eu redireciono, ele é aumentado para quando tem apenas um dog. Coisa que dá para se beneficiar, porque o dano que vai ser redirecionado para o dog, se você está pensando em se recuperar a vida com vampirismo, é interessante para charmes mágicos. Porque, além dessa poça que, ó, eu vou usar aqui, e deixa eu usar o agro. Ah, o foda é que para mostrar isso, para mostrar isso, eu tenho que ter o dog não upado. Bom, para mostrar isso, eu tenho que ter o dog não upado. Que, basicamente, usar esse talento é, basicamente, fazer os dogs morrerem mais rápido, querendo ou não. E, nesse caso, como eu vou estar recebendo, deixa eu só agrar aqui, como eu vou estar recebendo dono, né, e um pouquinho da cura do vampirismo que eu vou dar, basicamente, eu vou estar curando um pouquinho do dono que eu recebo, e quando o dog sumir, eu também vou recuperar a vida, porque essa poça aqui também me cura com vampirismo. Então, parece uma ideia muito da hora. Parece uma ideia muito da hora. Só que eu não vejo nenhum charme usufruindo disso, nenhum charme mágico. Me perdoem se tiver alguém que faça isso, mas eu não vejo. É uma coisa, é uma coisa a se pensar. E, bom, vamos testar aqui agora. Eu tenho uma pote de vampirismo. Aqui, eu tenho uma pote de vampirismo, que isso vai me fazer ficar com... Quanto de vampir? Ok, quase 20% de vampirismo. Daria pra pegar um pouco mais, mas, ó, vamos ver agora. Eu sei que esse mob... Ah, vale comentar que o dano é baseado no dano que eu recebo, então, tipo assim, eu tô curando... Eu tô curando... Eu tava curando 3 de HP, né, pros 4% de vampirismo que eu tinha, mas eu tava curando porque esse mob aqui tava me batendo pouco damage, né? Mas, por exemplo, se eu tomar 1k de dano de algum mob, 13% aumentado em 300% disso daí já ia ser, tipo, 200 de HP por aí, sabe? Então, é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. Bom... Ó, comecei agora a curar 14 de vida, né? 14 de vida com um dog. Que é bem interessante. Aí eu uso outro aqui, vou começar a curar. 7 dos 2, 14, mesma coisa. E aí os dogs vão sumindo mais rápido, né? Porque eles vão tomando o dono. Eles vão tá tomando o dono. E aí quando eles sumirem, vai criar aquela poça que também vai me curar com vampirismo. Então, assim... Charme com vampirismo, com esse talento, eu não vejo muitos fazendo, né? Porque, assim, charme já cura bastante charme mágico sem esse meu talento, né? Que tem o beard pra curar. Tem o beard, tem a própria cura base que... Ela é meio subestimada. Mas ela cura bastante, tá? Então junta aí o beard, junta aí a cura base, mais essa passiva pra charmes mágicos que não dependem tanto dos dogs. Fica uma coisa interessante de se pensar a fazer. Assim, não sei se vale a pena, mas fica aí a critério de vocês. Bom, eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou tentar achar um boss e ver o dano que eu vou curar recebendo de um boss. Eu espero que alguma aranha esteja viva. Vamos lá. Bom, pode ser um mini boss também aqui só pra ver. O mini já me bate um pouquinho mais, né? Então vamos tentar aqui mostrar. Mostrar, já mostrando pra vocês também que o dano que eu causo, né? Também iria me curar bastante com o vampirismo, né? Tem isso. Porque charme mágico tem dano, tá ligado? Tem um dano mais explosivo. Já que o dano do charme físico é mais pelo dog. E o dog não cura você com o vampirismo porque o dog é outro mob, sabe? Enfim. Vou aqui agrar esse bicho. Tá, tô tomando 500 de dano pra esse mob. Vamos ver quanto que eu vou tá curando aí, ó. Tô curando 43 de HP do mob, certo? E aí o mob vem morrer. Deixa eu só agrar aqui pra não virar no dog, que o dog tá batendo. Aí o dog tá morrendo. O dog morreu. Criou aquela pocinha que tá curando mais um pouquinho ali. Bom, não é nossa que santa cura, sabe? Mas enfim, eu não vou tá ali quieta, tipo, sem usar skill fazendo isso, né? Eu vou, obviamente, tá atacando. Então, tipo... Eita, será que esse... Ah, não. Entendeu. Então, tipo assim, é uma cura adicional, querendo ou não. Não é pra você depender disso, né? Não é pra você depender disso. Mas é uma cura que pode se tornar viável. Assim. Que pode se tornar viável. Mas eu diria que não tanto. Mas como eu disse, se você tomar aí 1k de dano, que na verdade você não vai tomar 1k, porque você vai redirecionar 13% desse 1k. E aí vai passar pro dog, que o dog vai receber esse dano e vai te curar uma porcentagem que vai ser, tipo... Vamos supor que você vai tomar 1k de dano, menos esses 13%, você vai tomar mais ou menos uns 900 de dano. Eu não sei ao certo. Eu tenho que calcular isso direito. Mas é como se o dano que você tomou, você curou um pouco desse dano. Eu não sei dizer. Mas eu acho uma coisa interessante se pensar. E bom, pessoas. É isso. É um vídeo mais, assim, dúvida mesmo. Eu ia pensar em criar um vídeo mais editadinho, falando sobre esse talento. Mas é mais interessante só conversar. E é uma ideia que eu pensei, sabe? É uma ideia que eu pensei. E que eu tava fazendo, né? Mas como eu não consigo ficar quieta em só uma classe, né? Pensei em trabalhar um pouquinho na minha cacique, né? Melhorar ela aos poucos, no que der. Então eu não vou, tipo, comprar... Como a cacique é quem mais vai precisar de vampirismo, creio eu. Eu não vou comprar vamp pra cá, sendo que a charme não precisa tanto, assim, de vampirismo, né? A minha charme. E era só mais pra uma ideia. E é uma ideia que eu quero fazer com charme mágico tanque, né? Eu pensei em, talvez, usufruir desse vampirismo tomando dano. Já que charme não tem uma redução de dano tão boa. Mas tem duas cores ótimas, sabe? Então eu fiquei aí pensando, pensando e pensando. Mas, enfim, pessoas. Esse foi o vídeo. Eu só queria comentar mesmo essa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia. Se é viável ou não. Pra mim, é interessante. Eu diria que é interessante, na minha opinião. Mas que não é uma coisa que, nossa, você vai... Depende disso aqui pra, sei lá, solar alguma coisa. Mas, enfim. Tá aí uma coisa interessante de se ver que dá pra fazer, sabe? É uma coisa interessante. Não sei se era a intenção da Ingrid isso. Mas isso aqui tá aqui desde quando saiu aqueles três talentos. Já tem aí uns dois anos. Então, acho que era pra ser isso mesmo, né? Enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo. Um queijo. E tchau. 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 Tchau.